Provérbio 16, capítulo 1, versículo 1. O coração do homem faz plano, mas a resposta certa vem do Senhor. Estamos chegando em 2023. Eu creio que muitos estão fazendo planos, mas não sigam seus planos, sigam o de Jesus, porque o sonho de Deus é melhor do que o nosso. Aquilo que você fizer, entregue tudo nas mãos do Senhor e acredite que tudo que acontecerá na nossa vida é permissão de Deus. Em 2023, nós viemos renunciar aquilo que não agrada a Deus e buscar mais o Senhor. Amém. Tchau.